Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o nosso tema de hoje, o que a mulher deve saber? Estamos hoje com Cláudia Alves, psicóloga com formação internacional, especialista nas questões das mulheres. Mas antes de falar com a nossa convidada, vamos para um rápido intervalo?